Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e retomo aqui a apresentação sobre poesia mélica, propondo uma segunda parte dedicada à poesia de Safo, no âmbito do nosso curso de Fundamentos de Literatura Grega, e resolvi retomar a poesia de Safo, contrariando o que eu havia dito antes, porque em um outro curso que eu proponho nesse momento, dedicado à introdução aos estudos literários, eu sugeri uma atividade de interpretação de um poema de Safo, o Fragmento 31, e a fim de orientar algumas das reflexões dos alunos que pelo menos tiverem interesse em vir e conhecer um pouco mais da poesia de Safo, eu resolvi tratar de forma mais detida a vida e a obra dessa poeta grega do período arcaico. E para isso, então, eu vou retomar algumas das propostas já feitas na primeira parte da exposição dedicada à poesia mélica, algumas questões relativas a contexto de performance, as noções do gênero literário, enfim, e por aí vai, para situar um pouco, sobretudo, essas pessoas que virem procurar mais informações sobre a poesia de Safo, sem acompanhar o curso inteiro de Fundamentos de Literatura Grega, embora, obviamente, eu convide também essas pessoas a assistirem as demais exposições, caso tenham interesse. Então, é isso. Vamos passar para a exposição. Começo aqui falando da noção de poesia mélica. A gente normalmente chega à poesia antiga, em que há um eu lírico de temática, muitas vezes amorosa ou elegíaca, a falar do gênero lírico. Mas, no âmbito dos estudos helênicos mais contemporâneos, a gente usa a nomenclatura de poesia mélica, porque a palavra melos, no âmbito da poesia grega, faz referência à canção. E, no momento em que esses poetas, por volta dos séculos VII, VI, V a.C., estão compondo seus poemas, todos eles de base oral muito forte, o que prepondera, enquanto compreensão daquilo que eles fazem, é essa noção de melos, de canção. Ou seja, eles performam esses versos, muitas vezes acompanhados por um instrumento musical, que pode ser a lira, eventualmente o aulós, que é uma espécie de instrumento de sopro, e eles trabalham com essa noção de melos. As características principais desse gênero estão elencadas aqui, consistindo na extensão relativamente curta, chegando a, no máximo, duas centenas de versos, no caso das ordes corais mais longas, embora frequentemente não tenham mais de 12, 16, 20, no máximo, versos, digamos, de modo geral. Há uma considerável variedade métrica, então, os arranjos métricos são bastante complexos e variáveis, dependendo da canção. Há um tom reflexivo ou pessoal, preponderante, mais do que narrativo, embora a narrativa não esteja totalmente excluída. E é nesse sentido que a gente fala, então, da preponderância e da expressividade como função da linguagem. Não há expressividade desse eu lírico, normalmente expresso numa primeira pessoa, do singular ou do plural, que pode se dirigir a uma segunda pessoa, que pode simplesmente falar de si, de forma um pouco descontextualizada, mas, então, predomina essa primeira pessoa do discurso, de modo geral, nessas canções, não é? De poetas como o Safo, como o Alceu, como o Alckman e tantos outros. E os contextos de performance em que a poesia amélica era apresentada na Antiguidade, eram, sobretudo, dois. Os festivais cívico-religiosos, em que os cantos eram entoados por coros, e é preciso lembrar, os coros, na Antiguidade grega, eles tinham tanto funções corais, então, eles cantavam, mas também funções coreográficas, ou seja, eles dançavam. Não é à toa que essas duas palavras em português têm coros como radical comum, então, coreografia, mais coral, apontando para essas duas dimensões concomitantes dessas performances mélicas, executadas por coros, durante festivais cívico-religiosos, então, em homenagem a determinadas divindades, no âmbito de um calendário, de uma polis, então, de uma cidade. E a outra ocasião de performance, de predileção dessas canções, eram os banquetes, os chamados simpósia, ou seja, as ocasiões de consumo de vinho, eventualmente de banquetes de comida também, mas a palavra simpósia indica aí uma espécie de ideia de beber em companhia de, e nesses banquetes, frequentemente, cantavam as pessoas ali presentes, canções monódicas, ou seja, canções a uma só voz. Então, essas duas diferenças básicas em termos de contexto, e portanto de performance, precisam ser levadas em conta, e como eu já sugeri anteriormente, para quem quiser uma representação, ou duas representações literárias, de banquetes, para ter uma ideia do que era essa ideia de uma festividade, ali com vários convívos, discutindo ideias, conversando, brincando, eu sugiro a leitura do Banquete, de Xenofonte, um livro muito interessante, a meu ver, talvez mais instigante, em termos de representação das práticas sociais na Atenas do século V, início do IV, e também o Banquete de Platão, embora esse, enfim, pareça ter algo das, digamos, das proposições filosóficas de Sócrates, Platão, trazendo implicações muito consideráveis para a própria representação da obra, digamos, para o modo como esse banquete é desenvolvido, é proposto ali, e é representado. Em todo caso, ficam essas duas sugestões básicas. E, logo mais, a gente vai falar sobre a poesia mélica de Safo, no que diz respeito aos contextos em que, provavelmente, ou talvez, ela teria sido executada. Mas, antes disso, é preciso desfazer algumas concepções atuais erróneas sobre a ideia de lírica. A primeira dessas concepções, e aqui eu resolvi trazer de volta essas discussões, porque no curso sobre a introdução aos estudos literários, na nossa terceira exposição, falávamos lá sobre os gêneros literários, e dizíamos haver uma concepção essencialista dos gêneros, que pretende ver, então, em determinadas formas, em determinadas características, a conformação de um dado texto com um gênero específico em um dado momento da história. A partir das propostas de Eidmann e Adon, Jean-Michel Adon e Uta Eidmann, a gente sugeriu que haveria efeitos de genericidade em vários níveis. Então, no primeiro nível, efeito de genericidade autoral, ou seja, com que expectativas genéricas um autor trabalhou no momento em que ele propõe um texto. Para usar essa ideia, Safo, no momento em que ela está compondo seus poemas, ela está trabalhando basicamente com a noção de mélica, coral ou monódica, e é a partir daí que ela propõe seus versos que nós, se quisermos ser atentos a seu contexto historiográfico, vamos lê-la, vamos compreendê-la hoje. Contudo, no século terceiro a.C., os bibliotecários de Alexandria, os pesquisadores, poderia dizer assim, os filólogos, que trabalharam na Biblioteca de Alexandria, fizeram um trabalho muito grande de coleta da produção poética anterior, indo, obviamente, de Homero, passando por Exíldo, mas chegando aos poetas mélicos e aos poetas trágicos, cômicos, e nesse momento de coleta e classificação e, eventualmente, até de canonização dos principais expoentes de cada um desses gêneros, eles cunharam essa noção de poesia lírica para falar, para reunir sobre uma mesma etiqueta uma série de poetas que, a princípio, eram entendidos a partir da noção de mélica, de canção. Aí, o nome lírica tem relação com o uso da lira como acompanhamento musical, embora, como eu tenha dito antes, a lira não era o único instrumento musical possível de servir de acompanhamento para essas canções. Em todo caso, é a partir daí que se passa a falar de poesia lírica e isso chega para a nossa tradição com a força que nós conhecemos, entrando no nosso jargão, digamos, técnico, desde o século XIX, desde as primeiras formulações da literatura moderna a partir do século XIX, embora, obviamente, seja um legado. E esse legado venha, obviamente, perpasse toda a nossa tradição clássica e neoclássica de Horácio a Boalô. Então, assim, realmente, um legado muito forte esse da noção de lírica. O conteúdo desses poemas, embora tendesse trazer temas pessoais, como eu disse, de caráter reflexivo, prevalecendo, então, a expressividade como função da linguagem, eróticos, eventualmente, nós vamos ver alguns poemas de safo em que essa temática erótica prepondera e até confessionais, muitos, contudo, abordam questões públicas e políticas também. Ou seja, há poemas de alceu contemporâneo relativamente e conterrâneo de safo em que a temática política é a preponderante. Então, assim, quando a gente fala de lírica, já tem todo um conjunto de expectativas sobre a ideia de uma expressividade, de um eu emotivo, que muitas vezes não se confirma quando a gente se volta para alguns desses poemas mélicos, posteriormente considerados líricos, da antiguidade arcaica. E, finalmente, cumpre ainda deixar bastante claro um último aponto que, a meu ver, é fundamental. Apesar desse tom pessoal e do emprego da primeira pessoa do discurso, é preciso levar em conta que a persona poética é uma imagem construída pela tradição e que se presta retoricamente ao reforço de certos topo e poéticos, não sendo aconselhável propor uma simples continuidade entre tal persona e a vida histórica do poeta empírico. Eu vou trazer uma citação da Juliana Ragusa logo mais, em que ela deixa muito claro o problema de tentar extrair desses poemas uma dimensão biográfica e, a partir dessa dimensão biográfica, interpretar os próprios poemas. Mas, desde logo, eu deixo claro que, quando a gente pensa numa tradição oral, como é o caso para basicamente tudo o que foi composto no período arcaico, pelo menos até ali meados do século VI, talvez 600, 550, é preciso pensar que se Sapo viveu por volta de 600 e pouco antes de Cristo, a forma como a sua poesia é legada à tradição, é transmitida de geração em geração, chegando até Platão, chegando até, eventualmente, os filólogos de Alexandria, é basicamente por via oral, ou seja, a transmissão do canto, um canto que é aprendido nas situações de banquete e que é replicado em outras situações por outras pessoas e assim ganha em vida, ganha a sua transmissão, mas justamente uma transmissão algo mutável, tá? e é no âmbito dessa transmissão oral relativamente improvisada, mas algo mutável por isso mesmo, que surgem então essas personas poéticas como a de Safo, a de Anacreonte, a de Alckman, para sair um pouco dessa tradição homélica e entrar na tradição elegíaca, Teognis, de certa forma Solon, Tierteu e assim por diante. Então é preciso tomar cuidado com esse jogo entre biografia e obra para esses autores de transmissão oral por causa disso, tá? Aqui a citação que eu mencionei da professora Juliana Ragusa e antes de lê-la eu já aproveito no meu curso anterior sobre poesia mélica, em que eu trato da poesia de Alckman e de Anacreonte, eu dizia não fazer uma não propor uma interpretação minha da poesia de Safo pensando de alguma forma que a proposta da Juliana Ragusa ela tem um vídeo muito interessante sobre a vida e a obra de Safo já desse conta a meu ver do que seria uma abordagem de Safo introdutória obviamente mas em caráter acadêmico eu coloco aqui em cima o link para essa apresentação da professora Juliana Ragusa eu recomendo que todo mundo assista é realmente uma exposição brilhante muito fundamentada a professora Juliana Ragusa trabalha com a poesia de Safo já há muitos anos tem um trabalho com toda essa produção mélica tem um livro sobre o qual eu já falei aqui antes o livro chamado Lira Gregor que é absolutamente fundamental para quem tem interesse em começar ter um primeiro contato com essa produção está aqui é esse o livro eu recomendo muito porque ela reúne em traduções sempre precedidas por introduções bem escritas fundamentadas a produção poética dos nove poetas mélicos canônicos ou seja aqueles eleitos pelos filólogos de Alexandria como exemplares e bem feita aí essa sugestão eu digo que eu retomei aqui a poesia de Safo na minha própria exposição dentro do âmbito digamos pedagógico proposto no meu curso de introdução aos estudos literários porque lá pedindo aos alunos para fazer uma interpretação de um poema de Safo eu gostaria de dar substrato para que se pensasse a partir de alguns dados dessa tradição como encarar formas possíveis de abordar Safo em sua vida e sua obra e é o que eu faço aqui para que a partir dessa proposição quem tiver interesse de vir de lá para cá possa fundamentar suas próprias reflexões tá então fechado esse parêntese vamos ler aqui a referência não é a citação da professora Ragusa o problema o problema o problema crucial do biografismo antigo e moderno é que tendo recriado as vidas dos poetas e seus mundos a partir dos poemas essas recriações são usadas para a leitura dos próprios poemas em circularidade viciosa que toma a poesia como documentação histórica e não discurso esteticamente elaborado a partir da história é certo mas para além dela tá então fica sugerido aí que a Ragusa não é digamos uma formalista que vê na dimensão biográfica uma espécie de anátema não mas ela alerta para o risco de que a tradição biográfica tenha ela própria se configurado a partir da obra a partir dos poemas e que então nos apoiarmos nessa tradição para avançarmos determinadas interpretações das obras constitui um ciclo vicioso tá então é nesse sentido que ela alerta para os riscos de um apoio muito ingênuo não é nas tradições biográficas embora obviamente não podemos descurar do fato de que safo ou a poesia atribuída a ela viveu num determinado contexto histórico que é localizado num tempo num espaço dentro de determinados hábitos e que nós podemos sim recorrer a todos esses elementos que são de uma esfera contextual para compreendermos melhor sua poesia com isso entramos aqui em safo sua vida e sua obra ela que teria vivido aproximadamente entre 630 e 580 antes de cristo o que é meados do período arcaico período arcaico a gente costuma situar como tendo fim por volta de 500 a 490 antes de cristo viveu na ilha de lesbos na cidade de mitilene a ilha de lesbos que fica próxima do que hoje é a costa da turquia e que tem uma influência oriental nesse período da antiguidade arcaica muito forte os dados biográficos sobre safo não são seguros chega muito pouca coisa com segurança para nós porque justamente como eu mencionei antes a sua produção poética é em larga medida de base oral as tradições biográficas em torno da sua figura são tardias e parecem larga medida devedoras dos próprios poemas os dados relativamente seguros de que dispomos é a extensão da sua vida e provavelmente entre os anos 630 até 580 nessa cidade de lesbos chamada mitilene numa região de dialeto eólico é um dos dialetos do grego antigo e de reconhecida tradição musical a gente tem referência a outros músicos vindos de lesbos como Terpandro e Arion ambos algo míticos remontando a uma espécie de antiguidade arcaica em que estão presentes os primeiros inventores então Terpandro trabalhando com a lira Arion em seu contato com elementos naturais como seu salvamento por Dioniso relatado por Heródoto indica enfim são figuras meio lendárias a gente constata a partir da poesia de Alceu sobretudo alguma inconstância política em Mitilene nessa época durante a tirania de Pítaco daria para tentar fazer um paralelo entre a poesia de Alceu e a poesia de Safo mas essa dimensão política é mais visível na poesia desse contemporâneo relativamente contemporâneo de Safo que é o seu e ela certamente teria vindo de família aristocrática essa era uma condição sine qua non para qualquer grego da antiguidade ter a possibilidade de ócio bastante para se dedicar as atividades do espírito a música a poesia eventualmente quando a escrita tem mais difusão a escrita a leitura então e o próprio ambiente das composições de Safo dos elementos trazidos por essas composições indicam um ambiente aristocrático sobre suas composições nós podemos dizer o seguinte apoiando-nos aqui numa citação desse livro da professora Ragusa que eu já mencionei as composições de Safo foram objeto de performances para audiências em Mitilene como é próprio da poesia arcaica e clássica mas as condições específicas de tais performances escapam-nos largamente é bem marcada nos fragmentos de suas canções nos quais são muitos os nomes femininos a ideia de um grupo que inclui a persona grupo este que está no centro das mais diversas leituras das mais distintas hipóteses o posicionamento da professora Ragusa aqui é cauteloso ela então coloca o que são as informações mais seguras mais básicas a partir das quais nós podemos trabalhar e cita que outros intérpretes que outras interpretações ou melhor que interpretações desses dados foram dadas ao longo da história da recepção da poesia de Safo então por exemplo o Willamowitz que é um filólogo alemão famoso do final do século XIX vai enxergar em Safo uma espécie de professora conduzindo uma escola para garotas prendarem-se aprenderem ali poesia aprenderem bordado aprenderem boas maneiras o canto o canto e tal essa é uma leitura possível mas houve quem enxergasse em Safo por exemplo a responsável por um culto e aí as garotas mencionadas em sua poesia seriam de alguma forma membros de coro membros de de um culto em homenagem a certas divindades femininas enfim são hipóteses como a professora Ragusa diz sem possibilidade de certeza no estágio em que os dados de que dispomos se encontram e aí sobre esse grupo de Safo ela mesma a professora Ragusa vai dizer o seguinte o grupo de Safo é um dos mais é um dos bem documentados grupos de meninas aristocráticas formadas para treinamento coral e educação feminina inclusive de conscientização da sexualidade das virgens futuras esposas o que explicaria o erotismo tão presente nas canções tais grupos eram liderados por uma horodidáscalos uma mestra do coro papel que Safo teria portanto desempenhado e tal grupo teria executado performances de canções corais e canções solo estas entoadas pela própria Safo ou por uma líder mesmo aquelas que projetam uma voz poética de marcada subjetividade como fragmento 1 com isso a professora Ragusa chama atenção para uma dimensão muito importante da poesia grega antiga que eu já mencionei anteriormente que é essa dimensão pública essa poesia ao contrário do que a gente imagina para a poesia hoje não era impressa não chegava para o leitor como um livro ou um papel impresso ali em que a pessoa se dedicaria a uma leitura silenciosa o recôndito do lar não a poesia ela é cantada ela é apresentada publicamente ela num determinado contexto de performance e cumpre uma função pública muitas vezes como a participação em determinados rituais a participação em determinadas festividades cívico-religiosas indica então a gente precisa levar em conta esse contexto básico para evitarmos cair na ideia moderna romântica de uma safo expressiva que de alguma forma canta suas dores porque isso de alguma forma está fora do escopo básico de qualquer poesia arcaica essa ideia de uma expressividade do eu de um eu único individual a partir das suas idiosincrasias pessoais não o eu proposto nas poesias gregas do período arcaico são eus coletivos são eus construídos a partir de uma identidade coletiva com fins de participação nessa coletividade de criação de identidades então esse posicionamento mais seguro da professora Ragusa é muito interessante porque justamente nos oferece o lastro básico a parte do qual nós podemos trabalhar com o que seria então essa persona poética construída na poesia de Safo e feitos então esses esclarecimentos básicos vamos aqui para a leitura do fragmento 1 de Safo a famosa ode a Afrodite ou hino a Afrodite aqui na tradução da professora Ragusa eu coloco o texto grego porque logo na sequência eu vou exibir uma leitura do texto grego de que eu gosto muito e então quem tiver começado o estudo do grego quem souber um pouco pode ir cotejando a versão em português da professora Ragusa com a versão original de Safo e ela nos diz de flore o manto furta cor ó imortal Afrodite filha de Zeus tecelã de Ardis suplico-te não me domes com angústias e náuseas venerando o coração mas pra cá vem se já outrora minha voz ouvindo de longe me atendeste e de teu pai deixando a casa áurea a carruagem atrelando vieste e belos te conduziram velozes pardais em torno da terra negra rápidas asas turbilhonando céu abaixo e pelo meio do éter de pronto chegaram e tu ó aventuroso sorrindo em tua imortal face indagaste porque de novo sofro e porque de novo te invoco e o que mais quero que me aconteça em meu desvairado coração quem de novo devo persuadir ao teu amor quem ó safro te maltrata pois se ela foge logo perseguirá e se presentes não aceita em troca os dará e se não ama logo amará mesmo que não queira venha até mim também agora e liberta-me dos duros pesares e tudo que cumprir meu coração deseja cumpre e tu mesmo ser minha aliada de lutas esse poema é interessantíssimo aqui na tradução da professora Ragusa no livro da Ragusa existem comentários a muitos desses versos quem tiver interesse eu sugiro então a leitura desse comentário porque fica claro de que modo o safro trabalha com uma tradição muito forte no período em que ela escreve que é a tradição épica homérica ela de alguma forma se apropria de expressões formulares ela incorpora em sua poesia a referência à terra negra e a outras expressões que são do âmbito militar do âmbito guerreiro mas traz isso para um ambiente totalmente diverso daquele que nós encontramos nos poemas homéricos e essa apropriação e de alguma forma reconfiguração ou revalorização do que é dito faz parte de uma poética de safo uma poética transgressora de certos valores heroicos tradicionais reconfigurados a partir da perspectiva aristocrática palaciana ou enfim aristocrática simposiástica presente nesses poemas eu não vou fazer uma análise formal dessa poesia a ideia aqui é ser uma exposição bem introdutória mas cumpre destacar a presença do discurso direto da própria Afrodite dentro desse hino essa deusa que então em discurso direto se dirige a safo e esse é um recurso mimético interessantíssimo por parte dessa poesia porque a performer a pessoa responsável por executar esse poema de alguma forma personifica a deusa como aliás já acontece desde a poesia de Homero e provavelmente muito antes mas em termos ali de uma espécie de arqueologia do drama a gente pode falar de uma personificação da deusa que é trazida à cena por meio do discurso direto tem uma assinatura de safo a gente já falou dessa assinatura de exíudo em teogonia no início da teogonia a gente mencionou isso na poesia de teógnis também a chamada esfragis o selo que constitui a autorreferência do poeta no âmbito da sua poesia como uma espécie de marca que perpetua o seu nome para toda a eternidade pelo menos para a eternidade que nos chega até hoje a gente sabe dessa autorreferência em exíudo em teógnis em safo então é um recurso poético muito interessante de perpetuação da memória do próprio poeta ao se trazer ali e vale ainda destacar o fato de que esse poema é um hino em termos formais é um hino clético que a gente chama um hino de invocação começa com uma invocação a Afrodite por meio de Epítetos ela ali invocada com Epítetos relativas a sua beleza a sua aparência a seu poder logo na sequência a gente tem uma certa narrativa em que safo sugere uma aliança já antiga entre esse poder de Afrodite essa capacidade que ela apresenta e a própria safo enquanto cantora enquanto cultora de Afrodite e sugere uma renovação dessa aliança muito interessante esse jogo não é entre o amor e a guerra o amor sendo apresentado como um campo de batalha e aí essa apropriação do vocabulário américo ganha ainda mais em sentido para quem tem alguma familiaridade com o vocabulário grego é possível lembrar que o verbo meignmi relativo a mistura ao amalgamar-se serve para descrever o momento em que as tropas se encontram durante o combate quando elas se encontram e se misturam mas serve também para fazer referência ao ato sexual então essa ideia de amor e guerra como sendo enfim de alguma forma relacionados é algo que não está apenas em pensadores contemporâneos como Jorge Batai mas remonta a intuições que vem pelo menos desde os gregos antigos sendo provavelmente muito mais antigas que eles próprios tá bem é isso e o hino termina com o pedido não é então essa é a configuração básica do hino tal como nós sugerimos em uma aula anterior na aula sobre hinos homéricos eu trago aqui em cima a referência a essa aula quando eu falava justamente do hino homérico a Afrodite expunha a estrutura básica de um hino em termos de gênero poético antigo que é composto então de uma invocação uma parte narrativa e termina com uma espécie de apelo um pedido e uma despedida né e é exatamente isso que nós temos aqui quando Safo termina então esse hino pedindo o apoio de Afrodite para que ela venha até si libertar-lhe dos duros pesares e cumprir tudo o que seu coração deseja ela mesma como então aliada de lutas então enfim é um poema muito rico não é com uma tradição de interpretações muito longa tá e aqui na sequência eu vou passar então essa oralização do fragmento um de Safo por Philippe Brunet extraída de uma emissão de rádio chamada Une vie une heure Safo da France Culture né essa emissora de rádio francesa de 1993 é um trecho então lido por Philippe Brunet e só um esclarecimento básico o Brunet oraliza esse poema no que a gente chama de tradição francesa tentando modular sem uma acentuação tônica os versos de Safo né a tradição alemã tende a uma leitura que trabalha com tônicas enquanto a francesa tenta trabalhar com tons eu confesso não consegui reproduzir esse tipo de leitura que pretende então tonalizar a oralização dos poemas gregos eu me alinho mais à tonicização embora eu saiba se é anacrônico né a gente tem estudos que sugerem que a língua grega antiga a poesia grega antiga não trabalhava com tônicas mas sim com tons em todo caso vamos aí prestigiar essa bela leitura proposta pelo philippe brunet poe quillotrona atanata prodita pai dios doloplo chelisso maese me mas chelsea se o que as o que as o que as o que as 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 Tás emas aúnas a ióis apeloi, e clúes patros de domón lipois sacrúcioneltes. Arm ipas deuxais sacaloides sagon, o que estrutói perigás melainas. Puc nadinentes, ptera porano aeteros diamessou. Arm ipas dexicondo, sudó macaira, mediásais atanatoi prosopoi. Ere otti deute peponta, cotti deute calemmi, cotti moi malista telogenestai. Mãe nolae tumoi, tinadeute peitom, paisagenes sanpilota, tati sopsap adicesi. Cáigarai paugei, taceos diocsei, aide dora medecet alla dose, aide me pilei, taceos pilesei, cuceteloisa. E uma breve exposição métrica, aqui mais para os alunos que estão seguindo o curso de fundamentos de domón lipois. de literatura grega, que podem ter também interesse na poesia greco-romana, é a ideia de uma estrutura sáfica, a chamada estrofe sáfica, que tem uma longa carreira, chegando até alguns poemas de Horácio, depois vai ser retomada na modernidade por Höllerlin, e mesmo antes, por poetas da Pleiade na França, e assim por diante. E que tem o seguinte arranjo, são três versos, que a gente chama endecassílabos, com essa estrutura relativamente rígida, e um último, bem mais curto, de cinco unidades métricas, que de alguma forma são ali a continuação do terceiro verso. Então esse quarto, ele é impresso como um quarto verso destacado, embora na prática ele seja lido como parte do terceiro verso, ele é chamado de adônico, e então se a gente lê essa estrofe sáfica tonicamente, fica algo como Ou algo assim, tá? Com essa ideia então de um Bem, não sei se ficou claro, se eu fui bem sucedido na minha performance aqui, mas, enfim, depois vocês podem tentar, reescutando lá a leitura do Philippe Brunet, e com essa, enfim, canção básica aqui, tentar entender do que se trata, Mas fica aí só a título de curiosidade. E aqui a gente entra no fragmento 16 de Safo, muito famoso também, na tradução da professora Ragusa. Eu fiz uma breve interpretação desse fragmento num artigo que eu publiquei pela revista Em Tese, com uma colega, a Thaís Clark, e nele eu faço uma análise dessa primeira estrofe, quando, aí na tradução da Juliana Ragusa, Safo canta o seguinte, Uns, renques de cavalos, outros de soldados, outros de naus, dizem ser sobre a terra negra a coisa mais bela, mas eu, o que quer que se ame? Inteiramente fácil tornar compreensível a todos isso, pois a que muito superou em beleza os homens, Helena, o marido, o mais nobre, tendo deixado, foi para Troia navegando, até mesmo da filha e dos queridos pais, de todo esquecida, mas desencaminhou, aí tem um buraco no fragmento, uma lacuna, Agora traz-me a nactória, a lembrança, a que está ausente. Outra lacuna Seu adorável caminhar quisera ver, e o brilho luminoso de seu rosto, a ver dos lírios, as carruagens e a infantaria. Esse fragmento, obviamente, opõe duas visões de mundo, uma visão de mundo, segundo a qual o que há de mais belo seria um conjunto de cavaleiros, um conjunto de navios, um conjunto de soldados, essa que, então, pretende ver na guerra, na morte, na destruição, no poder, na luta por poder, o que há de mais belo, e que, sem muita dificuldade, podemos identificar com a visão de mundo aristocrática, guerreira, presente na Ilíada, de alguma forma, na Odisseia. E a essa visão de mundo se contrapõe àquela apresentada pela própria persona desse poema, que diz que o que há de mais belo no mundo é aquilo que se ama, é aquilo a que se confere o próprio eros, a própria filia, o próprio desejo, aquilo a que nós nos voltamos a partir de nosso investimento afetivo. E são duas visões de mundo bastante distintas, colocadas em choque desde o início do poema, mas durante todo o poema. A referência à Troia, aí, na terceira estrofe, é bem evidente, não é? A partir de Helena, essa que, então, abandona o admirável marido, o honrado marido, para seguir pares. E aí nós temos, sem dúvida, uma proposta por safo da compreensão do que faz Helena, do que a desencaminha, esquecida da filha, esquecida dos queridos pais, que é o amor. Então, a ideia de uma Helena, de alguma forma autônoma, que age em prol daquilo que ela considera o mais belo, que é seu amor por pares. E aí a referência é a Nactória, provavelmente uma jovem conhecida de safo, embora, como eu disse, essa leitura biográfica é sempre muito complicada. A Nactória pode ser um nome padrão, um nome comum, de alguma forma uma presença aí para sugerir esse amor homo-erótico da persona poética por um tu ausente, evocado, então, aí, numa terceira pessoa, a partir da lembrança, não é? Do seu adorável caminhar, que provoca a saudade, seu brilho luminoso do rosto, não é? Ambos louvados acima das carruagens e da infantaria dos lídios. Lembrando que, então, essa poesia de safo, sendo feita na ilha de Lésbos, muito próxima da costa oriental da Grécia arcaica, ou seja, o que a gente chama da Jônia, tem relação histórica com os lídios. Então, ganha em sentido essa referência à Nactória como superior em beleza às carruagens e à infantaria dos lídios, quando a gente pensa, então, nesse pano de fundo oriental da produção de safo, dessa poesia mélica em dialeto eólico. E cumpre destacar, não é? Naquela primeira estrofe, em termos de construção sintática, algo muito interessante em grego antigo, que é a presença de um roimen, roide, roide, egoide. Ou seja, contrapõe-se uns, outros, outros. Ou seja, aquilo que constitui uma espécie de maioria, divisão majoritária, divisão que, de alguma forma, se sobrepõe às outras, se contrapõe à visão do ego, à visão do eu, que é trazida ali como minoritária, como menor, mas como capaz, pela sua própria profundidade, de se contrapor a essa visão da maioria. porque o que ela traz como crítica a essa visão que massacra, a essa visão que se delicia na dor, que se delicia na guerra, que se delicia no sangue, é a acusação de que, embora não admitam isso, essas pessoas amam a dor, amam a morte, amam a guerra. Então, essa, enfim, essa é uma poesia belíssima, a meu ver. Enfim, talvez anacronicamente, passível de ser considerada uma espécie de libelo pela paz. Acho realmente um canto de defesa do olhar das minorias, do olhar das, digamos, das perspectivas excluídas, muito rico. E é nesse sentido que o meu comentário naquele texto que eu mencionei, cujas referências eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, na descrição, vai, sugere. E dito isso, seguimos então para a última das leituras da exposição de hoje, o fragmento 31 de Safra, aqui agora, mais uma vez, na tradução do Leonardo Antunes. Eu digo mais uma vez porque lá na exposição do nosso curso de introdução aos estudos literários, eu empreguei essa tradução do Leonardo Antunes, que é professor de grego, que tem um trabalho muito interessante de recriação da poesia grega em português. Ele atenta para a construção dos versos em grego e tenta replicar vários desses jogos, várias dessas estratégias poéticas do original grego em português, fazendo, inclusive, performances cantadas com voz e violão. logo na sequência eu vou dar a referência ao link do vídeo em que ele faz essa performance para que depois de terem lido uma vez, vocês, se tiverem interesse, prestigiem o trabalho, confiram lá a proposta de performance do professor Leonardo Antunes. Ele me parece ser par dos deuses, o homem que se senta perante ti e se inclina perto para ouvir tua doce voz e teu riso pleno de desejo. Ah, isso sim, faz meu coração estremecer no peito, pois tão logo vejo teu rosto, a voz eu perco de todo. Parte-se minha língua, um fogo leve, me percorre inteira por sob a pele, com os olhos nada mais vejo, zumba em altos ouvidos, verto-me em suor, um tremor me toma por completo, mais do que a real visto, estou, verde, e para a morte não falta muito, é o que parece. E teria ali ainda um último verso, mas meio fragmentário, meio problemático, enfim, não precisamos traduzi-lo aqui. Em todo caso, como eu sugeri, o professor Leonardo Antunes recria muitos dos jogos em português, do que está presente no grego. Eu fiquei muito contente com algumas das análises propostas pelas pessoas que têm frequentado o curso de introdução aos estudos literários, porque o exercício consistiu em oferecer essa tradução do poema sem dizer que se tratava de uma tradução, sem dizer que se tratava de um poema de safo e pedir uma análise. Eu dava liberdade para que quem tivesse interesse pesquisasse sobre o texto e descobrisse se tratar de uma tradução, de um poema de safo, poetisa, período arcaico, grega, etc. Mas também dava a opção que se a pessoa desejasse, fosse possível fazer uma análise formal, pura e simples, direta, desses versos. Eu fiquei muito feliz, várias pessoas fizeram análises interessantíssimas. Quem tiver interesse em conferir, pode ir lá nesse vídeo depois. É o vídeo ao qual eu fiz alusão no princípio da exposição aqui, a quarta aula do curso de introdução aos estudos literários, a primeira parte da quarta aula. Então, lá nos comentários tem essas interpretações e muitos alunos, muitas alunas entenderam muito bem, compreenderam com riqueza de detalhes o que se encontra em jogo na poesia de safo, de forma que me deixou inclusive muito abismado. Compreenderam os vários jogos e isso porque a tradução do professor Leonardo Antunes é muito atenta, ela realmente recria muitos desses jogos para usar um vocábulo do Haroldo de Campos, ela transcria a poesia de safo muito bem. Em termos de análise desse poema, eu gostaria de dizer simplesmente algumas palavras. Em primeiro lugar que esse poema se prestou a inúmeras leituras ao longo da história da recepção de safo. e lendo algumas dessas interpretações nós podemos fazer uma ideia da própria recepção da poesia de safo ao longo da história. O fragmento 31 foi lido majoritariamente ao longo da história como manifestação patológica de ciúmes. Na primeira estrofe nós teríamos a presença de um homem comparado aos deuses Isos Theosin igual aos deuses semelhante aos deuses junto da segunda pessoa a qual então a persona poética se dirige e aparentemente essa proximidade dos dois essa intimidade desencadearia no eu lírico feminino uma crise de ciúmes descrita com todo o patos que é presente ali de realmente efeitos quase patológicos uma somatização dessa dor sentida por um eu lírico feminino que diante do objeto de desejo também feminino se vê de alguma forma roubada daquilo por que se interessa daquilo que deseja e que não pode ter porque de alguma forma arrebatado por esse homem presente na primeira estrofe muitas leituras ao longo da história da recepção de Saffo foram nesse sentido com nuances obviamente indo desde algum pudor naquelas propostas no século XIX até abordagens psicanalíticas falando então da síndrome da castração ou enfim eu não conheço muito bem o vocabulário freudiano mas da ausência de um falo como trauma presente na persona poética de Saffo enfim eu não vou entrar aqui nos detalhes mas enfim para propor para pelo menos referenciar algumas dessas leituras eu cito aqui o Villamovitz e o Snell que deram ênfase à figura masculina da primeira estrofe que é referida sobretudo no primeiro verso e ambos então sugeriram que esse poema seria um epitalâmio ou seja uma canção de casamento cantada por ocasião de um casamento entoado por Saffo no momento em que se despedia de uma aluna escolhida para se casar aluna essa alvo da paixão de Saffo e que então esse epitalâmio seria uma espécie de canto despedida em que Saffo manifestaria seu amor por essa aluna e ao mesmo tempo se despediria dela desejando por assim dizer enfim uma continuidade com o seu casamento enfim a crítica a essa leitura já foi feita algumas vezes a ideia de um epitalâmio eu não vou retomar muito isso mas seria muito estranho imaginem aí quem está assistindo o que seria ouvir um epitalâmio cantado na ocasião do seu próprio casamento pela pessoa que amava aquela com quem você está casando ou pela pessoa que te amava enquanto você casa enfim soa algo esdrúxulo não é? não tem um tom de celebração de festividade do que se espera e que se encontra nos epitalâmios antigos tá? normalmente todo um ambiente de celebração de alegria um próprio vocabulário relativo ao casamento à festa não encontramos nada disso no fragmento 31 de Saffo muito antes pelo contrário em todo caso a gente pode fazer uma crítica ainda mais ampla que é esse tipo de abordagem tendeu a supervalorizar a figura masculina tá? mas antes de entrar nisso olha só a reconfiguração desse tipo de abordagem ainda que com atenção maior ao jogo de Saffo com diferentes subgêneros poéticos convencionais ou seja rechaçando a ideia do epitalâmio ou jogando mostrando como Saffo joga com as expectativas dos vários subgêneros médicos proposta por McAvely olha o que o McAvely ainda nessa tradição de ver o ciúme como marca distintiva desse poema diz ela parece ser a primeira dos poetas a deixar um registro do que se tornara desde então uma situação familiar o poeta como um alma sensível sofrendo sentimentos de frustração e alienação a partir de problemas em relacionar o seu trabalho com realidades sociais convencionais desnecessário dizer nesse caso a situação era gravada pela homossexualidade de Saffo que ela não podendo participar da felicidade de se casar com uma dessas garotas tivesse que cantar louvores daqueles que se casavam com elas isso deve ter parecido um amargo paradoxo com efeito e no fragmento 31 talvez pela primeira vez ela permitiu que esse paradoxo amargo emergisse na superfície e fosse claramente expresso então a gente nota aí um claro posicionamento do comentador no que diz respeito a questão da homoafetividade o homoerotismo se manifestando como digamos avesso condenando a prática com essa ideia de que a situação era gravada possibilidade de uma concretização do ato enfim a gente sabe que os regimes de sexualidade na Grécia Antiga eram bastante diferentes dos nossos e esse tipo de julgamento aqui é no mínimo digamos questionável sem dúvida é anacrônico mas é sem dúvida questionável inclusive de uma perspectiva crítica e como eu disse esse tipo de proposta exagera na digamos importância da figura masculina que é mencionada apenas no primeiro verso e que está presente temos já são apenas na primeira estrofe de quatro depois estando completamente deixada de lado e além do que a meu ver não compreende bem a lista de sintomas patológicos descritos pelo eu lírico pelo eu lírico feminino e é aqui que entra então uma segunda digamos linha de interpretação desse poema de Salf que é aquela que tende a ver o fragmento 31 como manifestação do pathos da paixão vejam que aí o jogo etimológico entre patológico e pathos não é gratuito pathos é tudo aquilo que vem de fora e nos afeta podendo ser uma doença mas podendo ser uma paixão uma afecção eventualmente até um êxtase provocado pelos deuses mas aí então o fragmento 31 como uma manifestação dessa paixão erótica e é esse tipo de leitura atentando para detalhes da construção do poema como uso dos tempos e aspectos verbais tanto na descrição da presença masculina imaginada sugerida considerada quanto na digamos proposição de uma de uma de uma de um devaneio sobre a mera proximidade do eu lírico feminino com esse objeto de desejo com essa amada em termos mais digamos hipotéticos características da composição anelar com remissão à dimensão visual presença da ideia de finetai parece finomai pareço abrindo e encerrando o fragmento tal como ele nos chega embora tenha ali um verso a mais mas encerrando a quarta estrofe e o equilíbrio estrófico ou seja a disposição das informações ao longo do poema como um todo essas interpretações mais recentes concentram-se não na presença masculina mas sim na descrição do pathos manifesto entre o eu lírico feminino e o objeto também feminino de seu desejo então é preciso atentarmos para o jogo dos gêneros na marcação das palavras em grego isso é muito claro a gente tem uma concordância do eu lírico do feminino uma concordância desse tu dessa segunda pessoa a qual esse eu lírico feminino se dirige também no feminino o que é uma óbvia configuração de paixão homoerótica sobre isso não há dúvida realmente o texto grego não dá margem a dúvidas e foi por isso que eu escolhi essa tradução do Leonardo Antunes porque ela consegue também dar conta de manter essa disposição muito bem marcada em português não é se a gente lê com atenção os versos não há dúvida de quem tem a palavra é uma mulher e que ela se dirige também ali a mulher evocada desde o início do poema não ao homem não é e atentam ainda para uma série de jogos vocabulários da poesia de safo tal como eu sugeri antes apropriando-se de um vocabulário homérico mas fazendo isso de forma a reverter os valores defendidos ou de alguma forma sugeridos por esse vocabulário vou dar só um exemplo a expressão issus teoicin semelhante aos deuses usada por exemplo para caracterizar Aquiles Heitor enfim e outros heróis na Ilíada como uma evocação sobretudo da sua beleza guerreira da sua capacidade para o combate da sua força da sua excelência e que trazida aqui por safo vejam como é curioso esse homem apresentado tão próximo da pessoa amada ele parece impassível ele é semelhante aos deuses ele não se deixa afetar ele mesmo estando tão perto da pessoa amada pelo eu lírico feminino ele enfim não dá mostras de se deixar afetar pelo seu riso pela sua proximidade pelo seu toque enquanto o eu lírico diz isso me quebra o coração isso me tira de mim apenas imaginar que eu te vejo no momento em que eu te vejo já me quebra a língua já me vem um fogo eu já me derreto toda fico verde como a relva e como muito bem destacado pelos comentários das alunas e dos alunos que participaram que tem participado dessas atividades no âmbito do curso de introdução aos estudos literários a gente tem a descrição ali de um orgasmo de algo que que enfim talvez daria pra dizer talvez de uma manifestação de vergonha patológica mas essa hipótese do orgasmo ela é muito interessante a ideia de que escorre como orvalho tem ali a presença do hydros de um escorrer mesmo líquido de um líquido que que se esvai do eu lírico em meio a esse fogo sobre a pele enfim e aí a presença da morte também alguns sugeriram la petite mort essa expressão francesa que é uma remissão ao orgasmo enfim são leituras a meu ver muito produtivas fazem parte obviamente da interpretação do texto mas é muito instigante e enfim vocês veem pelo meu entusiasmo eu me alinho pessoalmente mais às leituras contemporâneas que tendem a ver nesse poema uma descrição do pathos erótico manifestado pelo eu lírico feminino perante o objeto seu desejo que é uma garota também enfim uma clara alusão a alguma forma de prática homoerótica ou homoafetiva como eu disse a gente não tem informações precisas sobre as práticas sociais relativas à sexualidade feminina na Grécia Antiga a gente tem algumas informações sobre o homoerotismo masculino que era regularizado não é que tinha uma série de regras e que era praticado sim a gente tem inúmeros testemunhos em imagens em poemas em prosa quem tiver interesse nesse tipo de informação eu sugiro que assista a aula a primeira aula sobre poesia mélica em que eu falo de anacreonte eu falo de teógenes e lá a presença do homoerotismo masculino é bem explicada e aqui não é para concluir já encaminhar para a conclusão da própria aula eu vou ler essa citação do Winkler Winkler que é um estudioso bem interessante voltado para essas questões de sexualidade quando ele diz o anônimo aquele homem qualquer ele faz uma tradução bem literal de quenos onerotis aquele homem quem quer que seja em safo quenos rosque em homero é um clichê não um ator da cena imaginada interpretações que focam em aquele qualquer masculino como noivo ou pretendente ou amigo de fato presente e ocupando a atenção do público não notam a estratégia de persuasão que informa o poema e fazendo isso revelam suas próprias premissas androcêntricas retratando o homem como uma pessoa concreta central para a cena e divino em poder tais interpretações confundem a figura de discurso como uma constatação literal e então acrescentam o peso de seus próprios valores pró-masculinos à consciência de safo centrada na mulher vejam então que essas leituras já partem de toda uma conscientização da possibilidade de um homoerotismo na antiguidade que partem de uma compreensão do que é uma visão androcêntrica de mundo que é em larga medida nossa infelizmente temos que fazer o meia-culpa somos sim partidários muitas vezes de forma inconsciente mas muitas vezes de forma consciente também de uma visão de mundo que privilegia que centraliza o homem e que vê tudo girando em torno dele obviamente essa crítica que proposta não quer condenar sumariamente quem veja ali a manifestação de ciúmes realmente muitos intérpretes muito bons muito atentos e argutos defenderam essa interpretação mas pode ser que inclusive o poema trabalhe com alguma ambiguidade nesse sentido é difícil determinar isso de forma absoluta perempitória como eu disse eu próprio me alinho mais a essa segunda interpretação embora obviamente não ache que ninguém deva ser condenado por se bem fundamentada uma interpretação que veja ali uma manifestação de ciúmes tá e acredito que o Winkler consegue sintetizar bem a ideia de que há hoje como eu sugeri um resgate das dubiedades de Safo em suas leituras mais contemporâneas como eu sugeri Safo foi lida e recebida em vários contextos históricos ao longo dos estudos clássicos a gente tem traduções por exemplo francesas feitas por mulheres no século 18 no século 19 sempre muito interessantes e interessadas essas traduções a gente tem traduções românticas feitas de Safo e aí tem toda uma construção de uma persona sáfica na pintura na poesia essa ideia do homoerotismo de alguma forma matizando o imaginário uma Safo lésbica e aí a própria palavra lésbica tendo uma relação com a ilha de lésbios uma origem na ilha de lésbios práticas sexuais da ilha de lésbios e é muito interessante então a gente pensar que a recepção clássica pode ser uma forma de estudo da história moderna por exemplo de que forma Safo foi lida em momentos na modernidade e de que forma isso dá a ver aspectos então da Inglaterra elizabetana da Inglaterra do século 19 dos Estados Unidos do século 20 da França do século 18 enfim vocês entenderam qual é a ideia e hoje a meu ver prevalecendo cada vez mais o resgate desse trabalho de Safo com a dubiedade com a apropriação de Homero e da poesia épica mais tradicional inclusive com uma transvaloração uma revaloração de determinados aspectos de determinados determinadas expressões e nomes e aqui o Inkla diz o seguinte que eu acho que é muito instigante em termos de esquema para a gente entender a posição que Safo ocupa única e ao mesmo tempo exemplar dentro desse arranjo de poesia majoritariamente masculina na literatura grega ele vai ele vai dizer porque homens definem e exibem sua linguagem e costumes como a cultura e segregam a linguagem e costumes das mulheres como uma subcultura inacessível para e protegida de homens extrafamiliares mulheres estão em condições de conhecer duas culturas enquanto homens conhecem apenas uma do ponto de vista da consciência devemos diagramar o ciclo da literatura feminina como mais largo que inclui a literatura masculina como uma fase ou compartimento do conhecimento cultural feminino mulheres numa sociedade proeminentemente masculina são então como uma minoria linguística numa cultura cujas ações públicas são todas conduzidas na língua da maioria para participar mesmo passivamente na arena pública a minoria precisa ser bilingue a maioria não sente necessidade alguma de aprender a língua da minoria a consciência de safo então é necessariamente uma consciência dupla sua participação na tradição literária pública sempre contém uma alienação inevitável então vejam eu acho essa proposta do Winkler muito instigante porque ela dá conta da dificuldade em que uma voz como a de safo se encontra no âmbito de uma tradição majoritariamente masculina épica violenta androcêntrica e como se dá a grandeza dessa poesia que é ela lida com esse legado épico ela lida ela é obrigada a falar no idioma dessa língua da maioria dessa língua que é a língua pública a língua dos rituais a língua do cotidiano mas ao mesmo tempo ela é dotada de uma linguagem outra de uma perspectiva outra que é essa deixada à margem que é essa excluída essa vista como frágil como não apreciável da perspectiva do centro e é nesse sentido então que ela consegue dominar duas linguagens e por meio desse duplo domínio trabalhar com ambiguidades que revertem que transvaloram os valores presentes no idioma da maioria presentes na tradição poética hegemônica eu acho isso muito instigante inclusive para pensar em culturas de minoria como por exemplo a cultura judaica em vários contextos em que a gente tem escritores geniais que vêm de uma tradição judaica onde essa tradição não é reconhecida pela maioria e aí um sujeito como Kafka por exemplo escrevendo então em alemão enfim manejando ali duas tradições consegue se fazer valer dessa dupla filiação por assim dizer para acrescentar muito em sentido para enriquecer enormemente o seu trabalho poético literário bem dito isso eu chego aqui nas referências bibliográficas eu espero ter dado então uma contextualização básica para a vida e para a obra de Safo uma análise um pouco mais detida do fragmento 31 acredito que agora fique mais claro para quem acompanhou a exposição o que pode ser uma leitura intrínseca formalista do texto ela pode ser muito rica muito instigante notando os paralelismos as várias estruturas formais os jogos métricos as repetições as tomadas de vocabulário mas o que prestando atenção também no que pode ser os jogos biográficos históricos sua relação com o mundo com o contexto da época inclusive os seus jogos intertextuais com homero a tradição épica essa tradição hegemônica de que forma Safo transvalora reverte alguns dos seus posicionamentos mas levando em conta também a sua tradição digamos de recepção porque Safo ela é reescrita por ninguém menos que Catulo salvo engano no seu poema de número 51 Catulo traduz Safo para o latim enfim ao seu modo se apropriando de Safo da proposta de Safo mas isso entra para a recepção desse poema de que forma Safo é lida nesses vários momentos que eu mencionei desde o século 15 16 17 sobretudo 18 19 mais recentemente quais são as várias leituras Safo uma lésbica inconformada triste deprimida ou não hoje já uma leitura de Safo como uma mulher radical tomando a frente de seu tempo ou posicionamento acadêmico mais atento mais de alguma forma precavido que tenta ver Safo em seu próprio contexto respondendo ali a algumas demandas sociais de sua época enfim são muitas as possibilidades espero que isso tenha ficado claro ao longo da exposição e termino aqui com as referências bibliográficas sobre as quais destaco mais uma vez o livro da Juliana Ragusa a Ilira Grega acho que sua leitura é muito instrutiva o artigo da professora Tereza Virginia Ribeiro Barbosa que ela traduz de forma muito instigante o fragmento 31 Safo dando ênfase nessa materialidade no que há de êxtase gozo do corpo feminino e destaco ainda tem alguns outros artigos aí que recebem esse fragmento 31 que propõe suas próprias leituras mas enfim era basicamente isso que eu queria propor muito obrigado pela leitura se alguém tiver interesse em ler algum desses livros a maioria deles eu tenho em pdf pode me pedir parte dessa bibliografia já está lá no nosso drive do nosso curso espero que a exposição tenha sido produtiva um forte abraço e até a próxima tchau tchau